Eu vou desligar pra você levantar Calma aí, calma aí, calma aí 1, 2, 3 e... Miga, essa louca Nem imagino como Que vídeo vocês estão pensando que eu grave Mas não vou deixar vocês curiosos Gente, o secador ligou sozinho Miga, essa louca, eu sou a Clara Nice E eu não vou deixar nem vocês curiosos Pra saber porque eu tô com o cabelo arrepiado Mas é porque Vou gravar um vídeo de 100 Tá chovendo Tá mesmo 100 camadas de laque no meu cabelo Tá chovendo, então provavelmente Eu vou ter que mudar a disposição Mas merece que você deixe seu like, se inscreva no canal E ative as notificações, então Bora lá Minha mãe está aqui Oi E só vai eu e ela em casa O meu pai tá trabalhando, então minha mãe Vai ter que passar no meu cabelo e eu vou ter que segurar Com pau de selfie aqui mesmo Meu cabelo tá bem desbotado Porque pra quem não sabe meu cabelo é colorido Ele tava rosa, agora tá roxo já Mas eu vou pintar ele de novo Vou pintar ele todo rosa Se sobreviver algum cabelo É, se sobreviver Se sobreviver Vamos começar Tem dois, gente Olha Ai, gente Mamãe, o que você acha que vai dar? Vai dar bom, mamãe? Eu acho que vai ficar duro, mas... Eu também acho Que vai ficar bem duro Porque tem dois laques E vai ter um pouquinho Uma camada, vamos dizer assim E secador Uma camada, secador Uma camada, secador Uma ou duas camadas? E meu cabelo já fica bem durinho Com uma camada só, então... Isso é fácil Minha mãe vai ter que me ajudar a hidratar no final Tá? Mas tu vai ter que me ajudar a hidratar, mãe Fica aí sua peruca, né, gente? Não mesmo Cara, já tá duro Caraca, já... Já tá ficando duro Já tá duro Aqui Gente, eu comprei um extra forte Se não ficar duro Ai, já tá duro Meu Deus Com certeza vai ficar Você vai passar dos dois lados, mamãe? Acho que sim, melhor, né? Não tá sem camadas ou não, né? Não Se tiver que comprar Gente, eu acho que sem camadas é só o nome do vídeo, tá? Mas vão ser dois tubos de... Vamos lá Tá duro Já Gente, olha a minha sombra, que linda Eu tenho uma palheta de glitter muito linda Que eu esqueci o nome Que eu comprei lá na Emelina Agora ela só quer saber te fazer maquiagem Que ela fica vendo os vídeos da diva dela Deixa eles tentarem adivinhar lá no meu Instagram Vou botar uma enquete que vocês acharem quem eu mais gosto assim Quem é uma inspiração nas maquiagens Vocês vão adivinhar Eu vou dar quatro opções Vou falar as opções Eu vou dar Mari Maria Laura Francine Euc E... Esqueci uma delas Eu vou deixar só essas três que tem a última É, porque eu não levo da última Cara... Francine Euc Mari Maria E Laura Eu já sei quem é Ainda É, né Se não soubesse eu ia ficar chateada Olha... Olha que... Olha... 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 Olha agora! Está sentindo o cheiro Valeu Gente, bem-vinda Ele saiu correndo Agora sentiu o cheiro e saiu correndo Olha aqui, tá novo pra você ver? Tá E só foram três camadas até agora, né? Ai, sei lá, mas é porque eu tô passando um tempão, senão tá muito grande esse vídeo Aí eu tô, tipo assim, passando várias camadas em uma só Tô sendo generosa, porque eu quero que esse cabelo pendure Esse olho, aqui do lado, que eu não passei ainda Se esse vídeo tiver muita visualização, a gente pode fazer, não bora Tadinho, ele já Rapidinho Gente, a mamãe tá brincando, cachorro faz mal isso, não tem que ter isso Gente, ela resolveu tomar uma Pepsi Enquanto faz o vídeo Vamos ver Dá muito certo não Vamos continuar mais Mas eu quero mais Depois eu bebo Eu acho que eu tenho que botar mais aqui no topo Pra poder ver se ele fica em pé Mais uma camada Tá até grudando no tapete Já pensou assim, gruda? Eu te mato Já pensou assim Não, é só jogar mangueira É bom que já tá combinando com o tapete, ó Tapete que tá cheio de slime ali Ai, tô curiosa, quero levantar Tá durinho Calma aí, vamos botar mais Sim, vai ter bastante like, eu vou fazer isso no cabelo da minha mãe Nem pensar Aham Vou fazer com você dormindo Meu cabelo tá assim já que depois que voltou lá de Cabo Frio da praia Só uma falha Gente, eu sou o vidro inteiro Que já deve ter dado umas 50 camadas Só tá saindo vento agora É, nós... Dá uma churradinha pra gente ver Ah Só tá saindo... Ih, tá saindo um pouquinho, calma aí Acho que agora acabou de vez Gente, agora a gente vai virar o meu cabelo Pra gente passar outro... Acabou esse, né? Acabou totalmente Aí a gente vai usar o outro Deu aproximadamente uns 50 camadas Assim a gente acha Se a gente vai ver, eu não sabe quantos cantor Mas... Eu acho que sim Então vamos virar aqui Olha, gente Tá grudando Olha o que que eu ia... Ai, vira, vira Ai, me dá aqui Gente, olha isso Olha Desce, desce A parte de trás tá sem o AQ nenhum Então eu acho que se eu botar aqui Na parte de trás Vai... Vai ficar duro Então vamos experimentar Botar o outro vidro inteiro Esse aqui, ó Esse vidro inteiro Nessa parte de trás Gente, ó Ela tá com a caidinha de medo O lado de lá, ó Já tá completamente duro Tá linda, filha Assim você arruma um crush Horrível Eu quero ver no espelho Calma, vamos botar atrás Porque atrás tá sem nada, ó Acho que o cabelo tá bonito Aqui atrás, tá vendo? Que tá sem Fica olhando pro chão Isso Vamos começar a segunda camada Ela vai ficar meio de lado Assim pra poder respirar melhor Esse aqui é diferente do outro Porque eu só tinha um tubo Gente, ela mudou de posição aqui pra poder ir menos Menos de fumaça assim nela, né? Tá ficando bonita! Calma aí, mais uma camada Será que as meninas vão pedir uma Pedir uma Uma dica de beleza pra você? Não Você acha que ela já Não Certeza que não Tá bonita? Olha a cara do Borax Tá bonita Então, gente Essa é a última camada Eu vou levantar pra ver como ficou Ele já tá no finalzinho também, ó Só que esse é um pouco mais fraco que o outro A gente achou, né, filha? Muito Calma aí Eu vou desligar pra você levantar Vai Um, dois, três e... O que que é isso? Vem pra cá, pra perto Gente Que coisa Manda 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 Faz um... Um... Vou botar de forte perfil no Whatsapp Manda uma mensagem pro crush Gente Gente Tá horrível Gente Tá uma palha Será que esse cabelo vai sobreviver? Aqui tem umas coisas que eu usei pra fazer make Gente Eu não quero fazer isso com o meu cabelo, não Meu... Olha, não vai arrebentar ele, garoto Escuta o barulho Tô parecendo um ombro Gente Gente, eu vou mostrar se eu vou conseguir adotar ele direitinho Tô morrendo de medo Mas no final eu vou mostrar o resultado dele lavadinho E tudo mais Só que Tô achando que não Com vocês Maria Clara na passarela Com seus cabelos sedosos, lindos e divos Parece uma vassoura Ó Ó Gente Já vou fazer comercial da Euseb Gente Eu me recuso a fazer esse vídeo Me recuso Tem que viralizar E dar uns 5 mil likes Pelo menos Tô sendo humilde, né Pra eu poder fazer Ai, tô com medo Deixa eu dar uma olhadinha na pontinha Pra ver se vai dar certo Gente Não tá saindo Vira Mas eu não passo o shampoo ainda Olha que cabelos lindos e sedosos O que vocês acham, gente Que vai ficar legal? Tá saindo aqui Tá saindo uma babeta Essa água é tão baba Vamos hidratar agora Trouxe aqui creme e shampoo Daqui a pouco a gente volta Pra mostrar como é que ficou É assim que tá meu cabelo Depois da dedução Só tenho que pintar amanhã Pra achar que eu te revivi Me diverti muito nesse vídeo Também susto muito Susto, susto, susto Nesse vídeo Pensei que eu não ia sair Com o cabelo inteiro Depois desse vídeo Então amarece Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o seu notificador Eu não sei Porque eu tô com o lápis na mão Então Tchau 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 Tchau